Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, novo update do Forza Horizon 5 está disponível pra gente e a gente vai ver que todos os carros que a gente vai poder resgatar, carros exclusivos que não tem como comprar na loja e que é muito difícil de pegar depois que terminar o update. Então já se inscreva no canal porque sempre vou trazer os vídeos de como que você faz para resgatar esses carros aqui, beleza? E aproveita e dá uma olhada na lista de dicas que está na descrição do vídeo. Então, na capa desse update, completando 80 pontos, a gente vai poder resgatar a BMW M2, que eu acho que é a segunda vez que esse carro aparece, é um carro raro. E completando os 160 pontos, a gente vai poder pegar um carro elétrico, que eu não sou fã de carro elétrico. Quinta-feira agora é evento sazonal de verão. Quando você faz os desafios e completa 20 pontos, você resgata o Ford Focus 2022, carro novo no jogo, tá? E completando 40 pontos, você vai poder pegar o i30N. E lembrando, chegou um body kit para esse i30 aqui, tá? Ele vai estar disponível hoje, nesse caso você já tem esse carro. Nós temos aqui os desafios do Forza Tom, que dão 5 pontos, mais 80 Forza Points. Tem os desafios diários, que cada um dá 1 ponto e 10 Forza Points. Forza Points é para você resgatar carros na loja do Forza Tom. O evento está muito fácil, mano. A gente tem um Horizon Arcade, que dá 3 pontos. A corrida online, 10 pontos. E vai dar um Jaguar também. Só estou vendo aqui dois Event Labs, cada um dão 5 pontos. Nas sequências temos aqui 3 Proezas, cada uma delas dão 2 pontos e mais Super Will Spin. Apenas duas corridas aqui vai ser fácil, hein? Cada uma dão 5 pontos e carros. Já estou vendo a caça ao tesouro ali com o desafio de pular uma placa de perigo. Na sequência, desafio de fotos. O Horizon Open, né? Que dá apenas 2 pontos. Temos aqui 4 desafios aqui de rivais mensais. Cada um dão 4 pontos. É importante fazer, porque cada desafio desse aqui, ele vale por toda a temporada. Todo o update, tá? Só faz uma vez, não precisa fazer mais. E para quem tem as expansões, a gente tem desafios extras das expansões. Para caso você quer ganhar mais pontos, mais rápido ainda. Essa aqui é a loja do Forza Tom. O Aston Martin DBS, eu não quero comprar esse carro, porque eu já tenho ele. E nem o Bentley. É a loja que eu achei fraca, mas eu gostei muito desse evento. Comenta o que você achou desse primeiro evento de verão que começa essa semana. E aqui nós estamos no evento de outono, tá? Onde completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um Toyota Camry 2023. Esse carro tem body kit, tá? Mas é um FWD, vamos ver se vai ser bom. E completando 40 pontos, o luxuoso Lexus LC500 2021. Completando 40 pontos. Temos os desafios do Forza Tom, muito fácil de fazer. Desafios diários no canto. Na sequência, corrida online. Apenas um Event Lab. Três proezas. Só temos duas corridas. Eu gosto de mais corridas, que pena. Um Horizon Tour. Esse Horizon Tour aqui dá 8 pontos, tá? Isso aqui já vale a pena fazer. Desafio de fotos que dá apenas 2 pontos. Colecionável ali no canto. Rivals mensais sempre vai repetir. Se você fez o primeiro, já completou. Se você tem as expansões aí, tem eventos ali que dão 2 e 5 pontos. A lojinha não tá interessante pra mim. A não ser que você gosta de uma saia. Ou é vestido o nome disso aí. Mas não importa. Esse é o evento que eu gostei muito também. Comenta aí o que você achou. Evento de inverno. Completando 20 pontos. Ford Fiesta. Eu acredito que esse aqui é o modelo ST. FWD, tá? E completando 40 pontos. Renault Clio 2016. Modelo Racing, tá? Esse carro eu já vi jogadores correndo com ele no online. Parece ser um bom carro. Desafios do Forza Tom. Tá fácil com essa BMW. Todo mundo tem. Desafios diários. Na sequência temos corrida online, que dá 10 pontos, tá? Event Lab aqui. Cada um dá 3 pontos. Temos os jogos do Horizon ali. 3 proezas e 2 corridas, tá? A corrida vai dar um Audi TT RS, que não é muito bom. A corrida de estrada vai dar um Xpeng, que é um carro elétrico. Não me interessa. Não gosto. Um desafio de caça ao tesouro. Desafio de fotos. Já tô vendo no canto ali um Horizon Open, que dá apenas 2 pontos. Não vale a pena fazer. Rivais mensais. Eventos das expansões. A lojinha temos aqui. Não vale a pena. Eu só gosto de gastar os pontos só no final do ano, que aparece carros raros, tá? Então eu recomendo você guardar os seus pontos. A não ser que tenha algum carro aqui que é muito caro e você tem pontos pra arrecadar. Comentei o que você achou desse evento. Esse que eu gostei. Último evento dessa temporada. Completando 20 pontos, a gente vai poder pegar um SRT Durango. Talvez pode ser um bom carro, tá? Esse modelo aqui. Esse carro é muito rápido. BMW M3 2021. O pessoal fala que é um bom carro purista. Completando 40 pontos. Desafios do Forza Tom. Forza Tom Diário no canto. Horizon Arcade, 3 pontos. Corrida online, 10 pontos. Dois Event Labs, cada um dão 3 pontos. Três proezas. Até que enfim chegou ali um desbravador. Apenas duas corridas. Uma caça ao tesouro. Desafio de fotos. Eliminador que só dá 2 pontos. Não vale a pena de jeito nenhum. Rivais mensais. Desafios pra quem tem as expansões. Essa loja aqui eu não gostei de nada. Eu prefiro guardar meus pontos. E os desenvolvedores fez uma provocação do que vai chegar no próximo update. O destaque é esse New Game Mode. Que vai ser apresentado no evento da Gamescom. Lá pelo dia 21 até o dia 25. Eu acredito. Comenta aí se eu estiver errado. Mas quando sair esse evento aí. Eu vou trazer aqui pra você. Então fica ligado no canal. E aproveita e dá uma olhada na lista de dicas que tá na descrição. E se você tá começando no Foza Horizon. E quer aprender mais sobre o game. Eu espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo.